História 20, James e sua professora Entre os alunos de uma escola sabatina missionária, formada em uma das nossas grandes aldeias rurais, estava um garotinho irlandês, cujo rosto brilhante, inteligente, rápido de mente e atenção sincera às aulas despertaram um grande interesse de sua professora. Depois de alguns sábados, no entanto, esse garotinho desapareceu e, quando procurado pelo grupo missionário em visita durante a semana, não foi encontrado. Em outras ocasiões, algumas vezes era visto à distância, olhando com aparente interesse quando o pastor ou um dos professores passava, mas se tentasse abordá-lo, ele corria e pulava cercas com tanta agilidade que não havia esperança de ultrapassá-lo. A senhorita Lede, sua professora na escola sabatina, era uma jovem pertencente a uma das famílias mais ricas da vila. Numa tarde fria de dezembro, depois que James se encontrar ausente da aula há mais de um mês, ele apareceu na porta dos fundos da casa do pai dela pedindo para vê-lo. — Não, não — disse a cozinheira. — Você não precisa pensar que a jovem Lede precisará vir aqui para vê-lo. Se você tiver alguma mensagem, pode entrar na casa. — Não estou bonito o suficiente para entrar — disse James, olhando tristemente para as calças rasgadas e as botas sujas de lama. Mas aconteceu que a senhorita Lede estava passando no corredor, ouviu e reconheceu a voz imediatamente. Então ela veio à porta para ver o que estava acontecendo. James baixou a cabeça confuso, enquanto a jovem gentilmente segurou a mão dele e perguntou se ele estava bem e por que ele não estava mais frequentando a escola sabatina. — Meu pai não me deixa ir — ele soluçou finalmente. — Ele me bate quando eu vou à escola sabatina. — Pobre criança — exclamou a senhorita Lede. — Mas o seu pai sabe que você veio aqui esta tarde? — Não, senhora. Mas ele disse que eu poderia ter todo o período das férias para passear de patins onde quisesse, se prometesse nunca mais entrar na escola sabatina. — Então eu trouxe a Bíblia que me deu e pensei que talvez pudesse me ensinar aqui, senhorita. Ele disse — Não foi um pedido ousado? — James não sabia que os deveres domésticos e as reivindicações da vida social, o tempo de sua professora era totalmente ocupado? Será que ele não sabia que seus serviços num sábado eram tudo o que deveria ser exigido dela? — Ah, não. O que era o tempo, o esforço, as diversões da moda para serem comparados com o valor de uma alma preciosa? — A senhorita Lede só poderia agradecer a Deus por um privilégio tão rico como o de participar com alegria na obra de instrução. Assim, a cada tarde, James ia e ficava sentado ao lado da professora na bela biblioteca, estudando seriamente a palavra do mestre que disse — Deixem que as crianças venham a mim. A hora da patinação chegou e passou. O último gelo derreteu do lago, mas James nunca tinha ido patinar. Ele havia encontrado uma fonte de prazer melhor e mais profunda do que qualquer brincadeira de menino. No entanto, James nem sempre conseguia esconder o fato de que ele estava passando o tempo dessa maneira. Um dia, sua pequena bíblia bem gasta caiu do bolso na presença de seus pais. — O que é isso? — exigiu o pai ferozmente. — Só a minha bíblia, pai — James respondeu gentilmente. — E onde você conseguiu isso? Você esteve na escola sabatina depois que ele proibir? — Não, pai, mas minha professora me deu isso há muito tempo. — E quem é a sua professora? — A senhorita Lede. — O quê? A senhorita Lede? Aquela que vive naquela linda casa na colina? — Sim, pai. — Bem, bem. O que há no livro? Vamos ouvir um pouco. Providencialmente, essa era uma das raras ocasiões em que o senhor Ryan não estava embriagado. E enquanto o menino lia trechos de seu amado livro, a mente do pai se abriu às verdades da palavra sagrada com interesse infantil. A partir daquele dia, ele se tornou um pesquisador sincero da verdade como é em Jesus. O apetite por bebidas fortes, que havia sido a causa de sua degradação, foi finalmente saciado, pois uma sede mais forte apoderou-se de sua alma. — Vindo daquela corrente purificadora da qual quem bebe nunca terá sede. Quando o sóbrio, o senhor Ryan era um homem trabalhador e inteligente, e com suas energias renovadas, sua família logo foi colocada em uma posição de conforto e respeitabilidade. Mas esse não foi o maior efeito do amor de James pela verdade. Em poucos meses, pai e mãe abandonaram os grilhões da restrição e estavam recebendo, por si mesmo, com mansidão e sinceridade, a preciosa palavra que foi capaz de salvar suas almas. James não fez o melhor uso possível de suas férias de inverno? E sua professora não foi ricamente recompensada por todos os seus esforços? Quantos de nossos jovens leitores estudarão com igual fervor a palavra da verdade, que está sempre aberta a eles, para que possam aprender com ela o modo de vida? Quantos professores cristãos se envolverão com igual interesse na obra de instrução, na esperança de que, ao assim fazê-lo, possam salvar uma alma da morte? Os anos ao Filho, Filho de Davi, Filho de Deus, que trouxe a notícia de perdão e com o sangue nos comprou. A Cristo, o Rei ungido, sejam dadas infinitas graças, que toda a terra cante sua glória. Glórias que permitem nossa paz com o céu.